Olha, outro dia a gente falou na Autorosa em Alerta do Circo Broadway. A magia do circo, gente, é incrível. E a nossa equipe foi conhecer o que acontece antes dos espetáculos. Como que é a preparação dos artistas, como que é viver rodeado pelo país, rodando pelo país. E eu fiquei sabendo que a Marcela Knup foi desafiada pelo Globo da Morte. Será que ela aceitou o desafio, hein? Pelo que eu conheço da Marcela, eu acho que sim. Morar em circo é viver sem rotina. É estar cada dia em uma cidade diferente e sempre conhecer novas pessoas. A adaptação é simples para quem está há muito tempo nesta profissão. A maior parte dos artistas mora em motorhomes. Dentro dos veículos, toda a estrutura de uma casa convencional. Cama, guarda-roupa, fogão, geladeira, mesa e armários. Gilson e Flávia têm um filho de dois anos e vivem em uma dessas casas sobre rodas. Para a gente é normal, que é uma casa normal, né? Você tem tudo, você tem um conforto, você tem sua cozinha, seu quarto, banheiro. Então é uma casa normal. Um pouquinho menor, mas é normal. O circo para mim, na minha vida, é tudo. Porque eu não me vejo morando na cidade assim, fazendo outra coisa, a não ser o que eu aprendi, né? Na parte profissional do circo. Gilson é malabarista e Flávia contorcionista. Ela cresceu com o circo e não se imagina fazendo outra coisa. E eu amo o que eu faço, entendeu? Se eu estou aqui e faço o que eu faço, é porque eu amo. Depois de algum tempo se arrumando no camarim, chega a hora de se apresentar. No picadeiro, cada movimento da dupla é de tirar o fôlego da plateia. Para que tudo dê certo durante as apresentações, o elenco ensaia todos os dias. Mas falar em circo não tem graça sem ele, o palhaço. O palhaço não, agente secreto, né? É mais esperado que tem uns que gostam do palhaço, outros que gostam do malabarista, do globo da moça. As meninas gostam mais do palhaço, né? Por que, hein? Mais bonito. Com o passar do tempo, o circo sofreu muitas mudanças. Iluminação, número novo, está mudando muita coisa, para melhor, né? Lógico. No circo Broadway instalado em Divinópolis, trabalham cerca de 48 pessoas. 18 delas são artistas. Cada espetáculo tem cerca de 20 atrações diferentes e dura em média duas horas. Para a gente, a gente costuma falar que a gente dá o último no domingo, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta para desmontar, mudar, montar e estrear na sexta. Então a gente tem toda uma equipe, todo um trabalho, um processo, né? E graças a Deus, as nossas viagens, tudo dá tudo certo e a gente sempre estreia. Dá o último no domingo na cidade que a gente está e na próxima cidade a gente estreia sexta-feira, da mesma semana. Uma das atrações mais esperadas do espetáculo é, sem dúvida, o Globo da Morte. E o desafio de hoje é ver se a repórter é corajosa. Eu vou ficar bem no centro do Globo, enquanto eles ensaiam. Vamos lá, né? É muita loucura. Agora eu sei porque é Globo da Morte. Tem que confiar demais nesses meninos. Vocês estão de parabéns, viu, gente? A gente ensaia todos os dias para a gente sempre estar sincronizado. É tipo um náutico sincronizado. A gente tem que sempre estar olhando o outro, mantendo a velocidade e treinando diariamente. O circo é pura magia, diversão e muita emoção.